E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jepson Cunhos, trazendo mais um vídeo pro canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você como você está removendo malware aí do seu Android. Muita gente não sabe o que é isso, malware, pessoal, basicamente é um tipo de vírus. Então se você utiliza aqueles aplicativos de banco, ou até mesmo suas redes sociais, que tem seus dados lá, alguém pode estar pegando isso de você, ou hackeando você na sua rede social. E eu vou estar mostrando uma dica bastante legal pra vocês, como vocês identificar se vocês tem malwares aí no seu Android. Pra começar aqui, pessoal, vou estar mostrando um aplicativo bastante conhecido, entre o pessoal que utiliza aí o computador, que é o Malwarebytes. Ele se encontra na Play Store, o link dele vai estar aqui abaixo pra vocês. Ele também tem a versão aí para o desktop, ou seja, para o PC. Você baixa ele, depois você clica em cima dele aqui. Beleza, pessoal, quando você chegar até aqui pela primeira vez, ele vai falar que o seu dispositivo apresenta problemas. Então o que você vai fazer? Você vai estar clicando aqui em corrigir agora. Chegando até aqui, galera, ele vai pedir pra você estar executando o análise completo, ou seja, pra ele estar verificando tudo. Todos os aplicativos que estão instalados no seu aparelho. Então chegando até aqui, você vai estar clicando em executar o análise completo. Como eu já executei o análise antes, o processo aqui vai ser meio rápido. Mas se você estiver fazendo isso aqui pela primeira vez, talvez pode estar demorando aqui, pode estar demorando de meia hora até uma hora. Vai depender da quantidade de aplicativos que você tem instalado no seu smartphone. Conforme o meu, olha só, o processo é bastante rápido. E ele fala aqui, ó, o scan não encontrou malware no seu dispositivo. Aqui em cima a amostra zero. Então o primeiro passo aqui no aplicativo malwarebats já foi concluído com sucesso, ou seja, ele já identificou que o meu smartphone não tem malware. Já é uma coisa boa. Depois, pessoal, vai estar aparecendo essa opção aqui pra vocês. Ir para a auditoria de segurança. Aqui ele mostra algumas coisas que você tem que fazer para você estar prevenindo o seu smartphone para ele não estar pegando malware. Ou seja, para ele não estar pegando vírus. Então, esse aplicativo é muito bom, que além dele identificar se você tem malware, remover os malware, ele ainda te dá dica para você não estar pegando vírus. Então você clica nessa opção. Chegando até aqui, pessoal, ele vai te mostrar aí quatro opções que estão ativadas no seu Android que você tem que desativar. Essas opções, para o aplicativo, ele quer dizer que se você deixar ativado o seu smartphone, ele fica vulnerável e mais fácil dos malwarees ficar hospedados no seu smartphone. Então chegando até aqui, ele fala, ó, instalando aplicativo de fontes desconhecido. O que é essa opção, Jefferson? Essa aqui é quando você baixa um aplicativo que não é da Play Store. Vocês devem conhecer porque aqui no canal eu já fiz muito isso. Galera, entra nessa configuração, depois segurança e fonte desconhecida e ativa. Então ele está recomendando aqui para nós para a gente desativar. Então a gente clica aqui e vem aqui embaixo e olha só, fonte desconhecida, você desativa e volta. Olha só, aqui já aparece verdinho aquela opção que estava amarela. Modo de desenvolvimento. Então você clica aqui, aqui em cima mostra que o modo do desenvolvedor está ativado. Ele pede para a gente desativar, só que é o seguinte, aqui dentro tem algumas funções que são necessárias para quem utiliza muito o Android. No meu caso, no meu Galaxy A7 2016, essa opção aqui é muito importante, ela fica ativada quando eu for instalar uma nova ROM. Então se eu desativar aqui, eu não vou estar conseguindo instalar uma nova ROM. Ou seja, se o meu celular dá problema, eu não consigo restaurar ele. E aqui tem outras funções, tipo depuração USB. Isso aqui serve para você estar conectando o seu celular com o seu PC, para ele ter uma conexão assim, mais completa com o seu computador. E aqui tem várias outras configurações que o pessoal faz. Então essa opção eu não recomendo você desativar, beleza? Você tem que deixar ativado. Ah, Jefferson, mas o programinha está falando que a gente tem que desativar. Pessoal, mas você tem que entender o que é certo e o que é errado. Nesse caso aqui, não tem nada de errado, essa opção fica ativada, beleza? Depois você volta. Depois ele mostra duas opções aqui para a gente, ó. NFC e Android Beam. Você pode estar clicando aqui e pode estar desativando. E basicamente já ficou ali as três funções verdinhas. E a única coisa que ficou ativada foi essa opção aqui, ó. Modo de desenvolvimento. Conforme eu falei para vocês, vocês ativam se você quiser. É óbvio, se você vir aqui e desativar, aí se você voltar, olha só, para o aplicativo, o seu smartphone está protegido. Está evitando de pegar malwares. Aí você pode voltar. E olha só, galera, o aplicativo vai falar para você que o seu dispositivo está seguro. Ok? Então, tem algumas opções lá que eu mostrei para vocês que você pode desativar e outras não. Então, é assim que funciona esse aplicativo aqui, Malwarebytes. Beleza? Tem a opção aqui, ó, verificar agora. Logo quando você chega, ele verifica aqui o seu smartphone para ver se você tem malwares aí hospedado no seu celular. Se você não tiver, vai estar falando que você está seguro. Conforme está mostrando aqui, você clica em OK. Olha só, seu dispositivo está seguro. Aí você pode estar clicando aqui, vindo aqui em Scanner. E chegando até aqui, pessoal, você pode ver que está tudo verdinho. Olha só. Esse aqui foi, às vezes, que ele fez escaneamento no meu smartphone. Ali fala para a gente a hora que foi iniciado, a conclusão, tudo incertinho. E se ele tiver encontrado algum tipo de malware, algum tipo de vírus, vai estar falando aqui para vocês. Se ele identificar algum aplicativo que tem malwares. Aí você tem que desinstalar esse aplicativo. Então, todo mundo sabe que para desinstalar aplicativos aí no seu smartphone, você tem que ir nas configurações do seu Android. Em Gerenciador de Aplicações. E chega até aqui, pessoal, você vai desinstalar o aplicativo que se encontra com malware. Hospedado aqui no seu Android. Esse aqui é o desinstalador de aplicativos padrão, que tem qualquer smartphone. O vírus, ele hospeda na raiz do seu Android. Qualquer plataforma, galera. Ele fica na raiz, no sistema. Então, vai ter alguns aplicativos que estão com malware, que você não vai conseguir desinstalar pelo desinstalador padrão do Android. Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Por aqui é muito simples. Você só clica em cima do aplicativo e vem em desinstalar. Só se esse aplicativo estiver com vírus, vai estar aparecendo um erro aqui para você. Falando que você não consegue desinstalar esse aplicativo. Aí muita gente vai me perguntar, ah, Jefferson, e agora como que eu faço para desinstalar? Calma. Vou apresentar outro aplicativo para vocês. Esse aplicativo aqui, pessoal, precisa de root. Você consegue usar ele sem o root. Só que, para remover o malware, ele precisa de root porque o malware se localiza no sistema do seu Android, na raiz. E com o acesso root, você consegue acessar o sistema, a raiz do seu smartphone e remover esse arquivo indesejado que está hospedado no seu smartphone. O nome dele é o Titan Backup. Muita gente já conhece esse aplicativo. O link dele está aqui abaixo e ele se encontra lá na Play Store, na lojinha oficial do Android. Então, se o aplicativo aqui, o Malwarebytes, identificou um aplicativo que está com vírus e está aqui no seu Android, e você tenta desinstalar ele pelo modo oficial do Android, você não consegue? Aí você vai estar utilizando esse aplicativo. Então, você já está clicando em cima dele. Então, olha só, pessoal. Na hora que você entra aqui no Titan Backup, ele pede acesso root. Você clica aqui em permitir. Então, conforme eu falei para vocês, para você estar utilizando esse aplicativo aqui por completo, você precisa ter acesso root, acesso ao sistema do seu Android. Enfim, depois você clica aqui em voltar, clica em OK. Chegando até aqui, pessoal, você vem em Backup e Restauração. Ou então, você vai estar pesquisando aqui o nome do aplicativo que o Malwarebytes identificou que tem vírus. Então, você vem aqui e pesquisa. Ou então, você pode, basicamente, procurar ele aqui na lista dos aplicativos. Aqui mostra todos os aplicativos, inclusive aplicativos do sistema, que são esses aqui com o ícone da carinha do Android. Então, aqui aparece muito. Por exemplo, aqui, se o Gmail estivesse com vírus, se você não tivesse conseguindo desinstalar ele pelo desinstalador padrão do Android, você ia clicar aqui. Então, quando você chegar até aqui, você ia clicar na opção limpar dados e depois desinstalar, igual está mostrando aqui. Isso você vai fazer no aplicativo o Malwarebytes identificar que tem vírus, beleza? Então, é assim que você faz para estar removendo qualquer aplicativo que tem Malware, que tem vírus, hospedado aqui no seu Android, utilizando o Titan Backup, ok? Antes de finalizar, pessoal, só queria falar uma coisinha para vocês, que é o seguinte. Tem o aplicativo Kingroot. O Kingroot é aquele aplicativo que eu fiz um vídeo, como você está fazendo root aí no seu Android sem o PC. Esse aplicativo aqui, Malwarebytes, identifica ele como vírus. Mas não é porque ele tem vírus, é porque ele mexe com o sistema do seu Android, ou seja, ele faz root. Então, vocês não eliminam ele. Se vocês eliminarem ele, você vai perder o acesso root, o Kingroot. Vai estar aparecendo o ícone dele aí no cantinho para vocês identificar qual que é ele. Então, em vez em quando, esse aplicativo aqui, o Malwarebytes, identifica aquele aplicativo como vírus. Mas vocês não eliminam ele, ok? Então, essa foi a dica aqui do canal, pessoal. Com vocês verificar se o seu smartphone tem vírus, Malware, que é um dos principais, muito forte aí. E com você estar removendo qualquer tipo de Malware no seu Android, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou dessa dica, já sabe, né? Clica aqui em gostei, se inscreva no canal para ajudar. Eu posto vídeo todos os dias, se não for pedir muito, me adiciono nas redes sociais que estão aparecendo nesse exato momento. E é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e falou, pessoal.